Eu tinha jogado minhas calcinhas pra ela Legal, hein? Tá caceta Eu tinha jogado minhas calcinhas Eu tinha jogado minhas calcinhas Eu tinha jogado minhas calcinhas Não, não é? Nada mal. Ah, que nojento. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Isso tá ficando estranho. Connie, tem alguma coisa aqui que eu não consigo ver, mas não tá se mexendo. Vou revelar agora. O que será que temos aqui? Fala aí, caros ouvintes. Fala aí, caros ouvintes. Tenho uma surpresinha pra vocês. Mais tarde vão no depósito da RADS. É dos grandes! Vocês podem escutar tudo e ainda vamos fazer uma brincadeirinha. Voltem daqui a umas horinhas para acompanhar. Até mais! Merda. É o fantasma. Ele tá morto. Era só uma criança. Milo Chandra. Sinto muito, cara. Odeio ser um Aiden Pierce nessas horas, mas você precisa revistá-lo. Ainda precisamos ver o que ele tem. Dispositivo não registrado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Ninguém aqui! Prosseguindo! Suspeito próximo. Hora de trabalhar. Detectando dispositivo desobediente. Então tá, né? Invasor confirmado. Calor na fonte de energia. Isso mesmo. Cortar sua energia. Encontrei uma tal de camuflagem de R.A. Deve ser a tecnologia de invisibilidade. Agora você precisa sair daí. Obrigada, Aiden. Vou enviar o seu pagamento. Não, tudo bem. Eu não cumpri com a minha parte do acordo. Você queria encontrar o garoto e ele acabou morrendo. Escuta, Aiden. A morte do Milo não foi culpa sua. Se você não quer ser pago, então aceite isso como presente. Tá. Até mais, Connie. Aquele fim de semana que você levou a gente pro interior quando eu era pequeno, e aí no caminho tiraram a gente da estrada. Não quero falar disso. Disso o quê? Da batida ou da minha irmã? Você sabia que eles estavam atrás de você? E foi por isso que levou a gente? Não tô irritado, só quero saber. Você nunca contou. É. Foi um erro. Eu fugi quando deveria ter lutado. Eu não me dediquei ao que tinha que fazer. Ao homem que eu tinha que ser. Nunca mais cometi um erro desses. Mas e o erro que colocou a gente naquela situação pra começar? Roubar quem quer que você tenha roubado? Sei lá, Jackson. A mesma resposta. Você já desejou ter se dedicado a ser aquele outro cara? Todo o tempo. Aiden, conseguiu uma pista. Sério? Como? Imaginei que o Ranch não é do tipo que fica longe das autoridades por muito tempo. Então resolvi investigar os arquivos das câmeras dos guardas da Albion. Olha o que eu achei. Olha atrás dele. É Prickson. E não dá pra ver aquele drone que ele usa como... Recebemos relatos de que um terrorista mascarado explodiu uma instalação da Rampard Automated Defense Systems aqui na capital. Especialistas em terrorismo identificaram o homem retratado aqui como um agente do DedSec americano conhecido como Ranch. A célula de Londres do DedSec foi desmantelada após o ataque covarde contra a cidade menos de um mês atrás. O que nos leva à pergunta, será que o Ranch veio a Londres terminar o que eles começaram? Talvez ele tenha esquecido alguma coisa naquela instalação da Rampard. Exato. Vê se consegue encontrar alguma coisa. Viu, Jackson, se você tinha mais alguma coisa pra perguntar sobre o que aconteceu antes, se for te fazer bem, pode perguntar. Tenho sim, mas são muitas e agora não dá. E... isso faria bem pra você? Talvez faça bem pra nós dois. Tá bom. Vou tentar uma delas. Ah, meu Deus. Bom, é difícil lembrar de como eram as coisas antes daquilo acontecer. Eu nem lembro mais como eu era. Eu era muito novo, mas minha mãe sempre se confundia e me chamava de Aiden. Acho que a gente era parecido quando crianças. Então talvez você se parecesse mais comigo quando tinha minha idade. Hum. Eu era meio bonitão, então. Não fica se achando. Eu ainda sou mais bonito. Beleza. Pelo menos consegui chegar antes dos abutres. Não por muito tempo. Melhor entrar e sair correndo. Talvez. Que porra é essa? Ah, que porra é essa? Oh, 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 apareceu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tô indo te pegar. Eu te vi. Tire de mim! Eu tô encurralada! O alvo começou a atirar! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que ele alterou a identificação amigo inimigo dos robôs. Eles atiraram em tudo que se movia. Imprudência. Olha esse lugar. Poderia ter machucado os civis. É. Quanto antes acharmos esse cara, melhor. Vou hackear a Bios. Faça o pente nos dados e tenta descobrir onde eles guardam as gravações da câmera. Entendido. O que é isso? É. O que é isso? 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 Sua vez, vai! Nada nesse aqui. Ai, caralho, foda-me! Verificando o vídeo... Niente. Achei. Marcando o servidor de gravações. Vamos dar uma olhada lá e ver se alguma dessas câmeras conseguiu ver o Ranch passando. Maravilha, pode invadir. Vamos ver o que tem aí. Porra, parece que ele apagou as câmeras. E pior ainda, você acaba de ativar um código bomba que te trancou aí dentro. Que merda é essa? Olá, Thomas! Tá procurando isso? Ele vai fazer isso? Ele vai fazer? Ele vai fazer isso? Chato, né? Beleza, vamos nessa. Já tem de todo o seu esquema envolvendo o Zélica 2. Eu só preciso esmagar essa coisa e você perde a sua empresa. E vai... Brás! É, caralho! Pá! Mas será que iria? Você seria... preso, não é? Talvez até condenado. Perderia uma grana. Mas ainda tá rico. Preso por... quatro meses? Não. Não, 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 não. Não fiz todo esse bagulho só pra te atrapalhar. Quero fudir a sua vida e bom, você fudeu, padrinha. Me ensina a sua brinda com a leia. Usando as suas mãos. Que merda tá acontecendo aqui? Então é por isso que eu vou acabar com o seu modelo de negócios. Vou fazer uma engenharia reversa dele. E depois... Vou jogar na internet o seu projeto de robô assassino controlado por pensamento. De graça! Todos que quiserem um robô, podem roubar. Que dia feliz! Acho que o Ranch deixou como armadilha pro Rampart e eu caí nela sem querer. Daqui eu não consigo fazer nada. Me dá um minuto, tô chegando aí. Não, fica aí. Eu dou um jeito. Só preciso de um tempinho. Pode ir. Tô sem contato visual. Tô escolhendo a área. Tô escolhendo a área. Qual o problema dessa porta? Perception visual. Tome sim,沒關係 nada. Àsажente visual. ERA sich pimientando em? Eu realmente estamos Pepolaos depois! Ele falou que eu já vialled em! Então, feito quad mottoふど. Que bombanhas me casapando com os meus filhos? Que bom. Pois nem. Eu realmente vi AP queda daqui. É da parte dessas mãos. Tchau, tchau. 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 Seguro aqui em algum canto. Preciso de reforço. Estou por dentro do esforço. Estou por dentro do esforço. Vem comigo, eu sei onde ele tá. Vem comigo, eu sei onde ele tá. Vem comigo, eu sei onde ele tá. Você me pegou, mas claro que eu tinha uma saída de emergência. Tipo, imagina se eu não tivesse outro jeito de sair daqui. Seria uma baita burrice da minha parte, né? Podia ter ligado antes. Corre, corre! A gente tá do mesmo lado, cara. Broca bridge. Agora. Tá ali. Sério? Tá no pulo. Espera. Espera. Só... Sem máscara. Sem wrench. Só o Red. Você não pode entregar isso pro Rampart. Não sei o acordo de vocês, mas ele vai foder a tua vida. Acredita, eu conheço ele. Ele não é burro e sabe quem eu sou. Ele sabia quem eu era, por isso procurou a minha empresa. Diz que leu sobre minhas supostas conexões com DedSec na Wired. Você projetou os robôs? Eu entendo de robôs e ele de negócios. Fez todo um discurso sobre exploração espacial e evolução humana e... Eu caí igual um pato nessa conversa. Fiquei sabendo dessa parte. E agora? Tá querendo se vingar? Não. Quer dizer... Sim. Mas na real, só tô cansado de bandidos e canalhas mandando no mundo. Eu não sei o que eu quero de verdade. Mas ele não pode vencer. Foi mal, Red. Não tem escolha. Pra seu consolo, passei a vida combatendo gente como o Rampart. Não dá em nada. E daí? Então a melhor escolha é desistir? Não desista. Tem lutas que valem a derrota. E aí? E aí?